Eu tô sozinho nessa estrada brada Sem apoio, sem ajuda brada Mas eu não posso desistir, o meu sonho vou seguir Ninguém vai conseguir me impedir Eu tô sozinho nessa estrada brada Sem apoio, sem ajuda, mana Mas eu não posso desistir, o meu sonho vou seguir Ninguém vai conseguir me impedir Se tu acreditas nessa cena Nunca desiste dessa cena Vai à luta, continua nessa cena Só não deixe que o ministro te corrompe e abra perna Aqui na banda a vida mesmo é dura Mas sejas perda, nunca sejas burra Não vendo o corpo tipo prostuta Trabalha com honra, vai atrás das tuas lutas Eu sei que faz ouvir que não consegues Só por ser do bairro, não podes ser dirigente Mas nunca se rebaixa as miúda O sol brilha pra todos os dias seguintes madruga Eu tô sozinho nessa estrada brada Sem apoio, sem ajuda brada Mas eu não posso desistir, o meu sonho vou seguir Ninguém vai conseguir me impedir Eu tô sozinho nessa estrada brada Sem apoio, sem ajuda brada Mas eu não posso desistir, o meu sonho vou seguir Ninguém vai conseguir me impedir Mais um dia, mais uma batalha Mais um dia, depois pé na estrada O sol nasceu, levanta da cama Mata essa preguiça ou a preguiça te mata Acorda, vai atrás do que sonhais ser Acredita em ti e ouve mano, bota fé Aqui a vida é persistência Mesmo tendo pouco, não pensamos em desistência Mas não, essa life não é fácil irmão Há quem não tem nada mil e pra ele é milhão Então, não reclama mais do teu pouco Trabalha com pouco e tenta fazer o top Pra kommeis de novo Vai a luta 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 Eu tô sozinho nessa estrada brada Eu tô sozinho nessa estrada, brother Eu tô sozinho nessa estrada, brother